BIO Wellness Somos uma das empresas mais tradicionais de Ananindeua, onde as famílias e os amigos se reúnem, chamada carinhosamente de Segunda Casa ou simplesmente BIO. Ao longo dos anos, muitas histórias de superação foram contadas e elas são escritas diariamente na academia. Seja durante a semana, nos domingos e até nos feriados, estamos sempre juntos, treinando, dançando, pedalando, correndo, alongando. E além de tudo isso, ainda podemos relaxar com os jogos eletrônicos e a alimentação saudável. Apesar dos constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, nossa conexão é construída através de relacionamento e cuidados individualizados com os nossos clientes. Temos compromisso com os resultados, mas sabemos que eles só são possíveis de serem alcançados através da atenção e da empatia. A BIO Wellness não para e com os nossos quatro estúdios, onde acontecem as aulas coletivas, os clientes podem escolher onde festejar e, por falar em festa, os eventos são constantes, incríveis e sempre cheios de inovações. Assim é a BIO Wellness, uma academia completa, moderna, focada em você. Obrigada. E aí E aí Obrigado.